É no COAS, Centro de Orientação e Apoio Sorológico, na rua Iguaçu 281, no centro de Pato Branco, que a doença é tratada. Mais que isso, de acordo com o médico Maurício Cândia, todas as ações referentes à AIDS são concentradas aqui. O primeiro caso de AIDS foi registrado em São Luís, nos Estados Unidos, há 50 anos, em 1973. Nos anos 1980, foi o grande boom em todo o mundo de casos de AIDS. Depois, devido a muitas campanhas dos governos e de ONGs, houve uma diminuição nos casos. Mas, nos últimos anos, a questão da AIDS voltou a preocupar. Segundo o médico, as pessoas têm se descuidado com a doença e, por isso, muitos óbitos passaram a ser registrados. Nós temos óbito por duas causas. Aquelas pessoas, usuários de drogas lícitas e ilícitas, que não aderem ao tratamento, assim, 100%. Então, isso nós temos que trabalhar mais. E outro, assim, um pedido, assim, para a população, que é o diagnóstico tardio. Aqui, nós pedimos pacientes por diagnóstico tardio. Então, a recomendação, Ari, é toda relação sem uso de preservativo deve ser seguida a uma testagem. Ou seja, teve relação sem proteção, tem que fazer exame. Porque aí o diagnóstico é cedo e a pessoa vive perfeitamente como qualquer outra pessoa normal, desde que faça o tratamento. No início da doença, falava-se em grupos de risco. Mas, hoje, sabe-se que é o comportamento das pessoas que as levam à contaminação. Antigamente, tinha aqueles fatores de risco, né? Geralmente, homossexuais, aqueles que têm múltiplos parceiros ou parceiras. Mas, hoje em dia, tinha faixa econômica, eram os menos favorecidos, renda baixa. Mas, hoje em dia, não tem mais os fatores de risco, mas é comportamento de risco. O que é comportamento de risco? Ter relação sem preservativo e múltiplas parcerias sem usar o preservativo. O médico chama a atenção para o preconceito para com as pessoas que têm HIV dentro da própria família. Às vezes, isola alguém da família lá no fundo da casa. HIV se transmite por relação sexual. Ele não se transmite por colher, garfo, prato, xícara, copo, senão vai ser mudado de nome. Vai mudar por doença transmitida por copo, por garfo. Então, isso é história. E, por favor, aquele que tenha a sua família isolada, porque aí essa pessoa se sente mais rejeitada ainda. O lado positivo é a evolução dos remédios. Antigamente, um coquetel de medicamentos com muitos efeitos colaterais. Hoje, menos remédios e mais eficazes. Podemos falar assim com muito orgulho aqui no nosso país, que é um dos melhores esquemas que existe atualmente, de resolutividade e de pouquíssimos efeitos colaterais. Nós usamos sempre três, não é sempre, quase sempre, três antirretrovirais. Um já vem coformulado e o outro vem sozinho. Então, dois comprimidos ao dia. E também já está aprovado e já estamos usando também a terapia dupla, que só tem dois medicamentos em um mesmo comprimido. Isso evoluiu muito a questão da medicina. Perfeitamente, muito e para melhora.